No Intelecto News de hoje, recebemos o procurador do estado de São Paulo, Felipe Fernandes. Ele que é mestre em Direito Administrativo e um dos professores dos cursos aqui da Intelecto. Conversamos sobre um assunto super atual e que vem sendo pauta em diversos noticiários, a reforma trabalhista. O que mudou? No que o operador do direito precisa estar atento? É o que vamos ver agora. Saudações, meus amigos. Aqui quem vos fala é Felipe Fernandes, professor aqui do nosso Intelecto. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Intelecto Educação. E hoje, rapidamente, aqui fazer para você que está aí zapeando pela internet, procurando algum conteúdo que se interessa pelas modificações do nosso direito, estamos hoje aqui para tratar rapidamente sobre uma novidade que afetará a vida de todos os operadores do direito, seja aqueles que vivem o direito no seu dia a dia, laboral, na sua atividade, como advogados, juízes, procuradores, como aqueles que se preparam para provas de concursos públicos e a nossa temida OAB. Então, esse tema é a reforma trabalhista. O que isso representa? Foi uma alteração legislativa à Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou cerca de 100 artigos da nossa Consolidação das Leis do Trabalho. E o que isso significa? Significa que, segundo os estudos que já estão sendo realizados nesse momento, segundo a análise crítica da legislação, de acordo com todo aquele princípio, aquela base principiológica que emana do direito do trabalho, nós podemos verificar que se trata de uma tentativa de modificação do paradigma da própria CLT. Ou seja, muitas coisas serão alteradas, interpretações serão modificadas, direitos que eram garantidos terão sua amplitude limitada, serão criadas outras prerrogativas e isso todos nós teremos que ter alguma noção. Então, passando aí, é bom lembrar que o quê? Na verdade, se trata de uma alteração de regra, uma alteração legislativa por hora. O novo direito do trabalho, nós sabemos, só será conhecido daqui a 5, 10 anos, porque ele passará por interpretações e reinterpretações dessa norma criada. Mas, para você que estuda para concurso público, que fará a OAB, é interessante que saiba os dispositivos, porque esses certamente serão cobrados. Isso eu me lembro muito da minha época de estudante, quando havia a Emenda Constitucional 45, que alterou as competências do Poder Judiciário, as competências da Justiça do Trabalho. Isso era um tema recorrente em todas as provas. Por quê? Porque se trata de uma novidade. E a verdade é que a banca ainda está tão sentindo o terreno quanto você. Então, é interessante que você, sabendo pequenas modificações, isso pode valer um ponto, pode valer uma questão a mais para você que está fazendo. Agora, é interessante fazer aqui um corte apenas para estabelecer o seguinte, que a lei foi publicada em julho de 2017, no entanto, prevende-se um avacácio de 120 dias. O que isso significa? Que ela só passa a valer dentro de 120 dias, ou seja, em meados de novembro desse ano. O nosso edital do OAB está previsto para sair no dia 19 de setembro. Em sendo assim, quando ele sair, se sair nessa data, que é o mais provável, se a carruagem andar conforme nós estamos esperando, não cairá a reforma trabalhista ainda nesse ano de 2017, no seu exame da OAB. No entanto, é importante já ir se preparando, porque até você conhecendo o antigo e o novo, é importante para que assim você consiga fazer algumas diferenciações, se torne até mais fácil o aprendizado, e você já vai se preparando para a sua vida profissional, para próximos concursos. Então, nesse próximo exame da OAB, 24º, muito provavelmente, tudo indica que não cairá a reforma trabalhista. No entanto, já é bom ir se atualizando, porque isso afetará a vida de todos nós. Como nós sabemos, o direito do trabalho é uma matéria que permeia o dia a dia de cada um. Todo mundo tem que laborar, tem que ganhar dinheiro, tem que realmente se sustentar, e para isso, se submete a uma relação de emprego, uma relação de trabalho. E dentro dessa perspectiva, é interessante que todos tenham uma noção. Sendo assim, nós aqui na Intelecto, traremos um conteúdo para vocês, passando pelos principais pontos, reformas, novas formas de contratação, contrato intermitente, o que é que significa esse tipo de contrato intermitente, horas extras, o que mudou, o que foi perdido de direito, houve conquistas, porque existe uma polêmica muito grande em torno disso. Obviamente, nós não estamos aqui para fazer uma análise de macroeconomia, uma análise econômica, trata-se apenas de análise jurídica dos principais dispositivos e como eles poderão ser cobrados nos seus exames e na sua vida prática. Então, é isso, pessoal. Na atuada dessas alterações, nós veremos aí algumas alterações de dispositivos que regiam de uma forma e agora serão aplicadas de outra. Por exemplo, em aspectos de direito material, nós tínhamos aí o grupo econômico. O que era o grupo econômico? Era a relação entre algumas empresas, várias empresas, em que, em relação às quais, o reclamante poderia ajuizar a reclamação contra qualquer uma delas, ou seja, era um grupo econômico, eram empresas que tinham identidade de sócios, possuíam uma correlação, e devido a essa correlação, a prerrogativa do trabalhador era entrar contra qualquer uma delas. Ele trabalhava para A, mas pode entrar para B. Por quê? Porque B era do mesmo grupo econômico e, para tanto, bastava a identidade de sócios. E o que mudou? O que mudou, Felipe, foi o seguinte, é que agora a CLT, logo no seu artigo 2º, ela já traz a previsão de quê? De que para configurar o grupo econômico, não basta mais a identidade de sócios. Agora existe a necessidade de comprovação de uma comunhão de interesses, ou seja, essas empresas, elas não só devem ter uma identidade entre as pessoas que as possuem e as administram, elas devem ter uma atuação concatenada, uma comunhão de interesses. Então isso já vai dificultar um pouco a vida daquele trabalhador, que tinha como prerrogativa ajuizar a ação contra cada uma delas. E isso existia por quê? Existia por quê? Tentava-se evitar que determinado grupo criasse cinco empresas, esvaziasse o capital de uma e quando esse reclamante que trabalhou para essa do capital esvaziado fosse ajuizar a ação contra ela, ele não se frustraria, pois ele poderia ajuizar contra qualquer uma das outras. Agora, como nós sabemos, conforme a reforma, ele deverá comprovar essa correlação de interesses. De que outras mudanças nós podemos falar? Existe alteração aí em relação, por exemplo, a regulamentação do teletrabalho, o home office, ou seja, é uma relação que já existia no mundo fático, que havia um leve tratamento na legislação trabalhista e o ponto mais relevante que eu trago para vocês já como adiantamento é o quê? É a questão das horas extras e o teletrabalho, porque a nova previsão da CLT diz não está sujeito a regime de horas extras aquele que se submete ao regime do teletrabalho, ou seja, aquele que é empregado que trabalhar em seu próprio domicílio nos termos da CLT se enquadrando na previsão, ele poderá trabalhar 8, 15 ou 20 horas por dia. Não fará jus a horas extras, pois está enquadrado naquela, naquele tipo. Outra alteração relevante, contrato intermitente de trabalho. O que quer dizer esse contrato intermitente? Essa é uma novidade muito polêmica, é uma novidade que vai trazer aí, com certeza, mesmo no dia a dia, isso vai gerar muita dúvida na justiça do trabalho e nas provas, com certeza. É o quê? A CLT prevê, por meio dessa reforma, que o trabalhador poderá ser contratado de forma intermitente em períodos descontinuados de atividade e inatividade, os quais podem ser separados em dias, meses ou horas. ou seja, o trabalhador pode ser contratado para trabalhar duas horas no dia, três horas no outro, quatro horas no outro, zero horas em outro. Ao final do mês, o empregador vai, faz as contas de quantas horas ele trabalhou e paga. Não trabalhou, não recebe. Essa é uma alteração que vem recebendo a crítica de causar uma forte precarização nas relações de trabalho. Por quê? Porque agora, o trabalhador não vai mais ter em tese a segurança de saber quanto ele recebe, quanto ele receberá. Você pergunta para o cidadão quanto você recebe? Não sei, depende. Depende de quanto o meu patrão me chamar esse mês. Se ele me chamar dez horas, recebo por dez horas. Se ele me chamar zero horas, recebo por zero horas. Isso, o empregador deve respeitar apenas o salário mínimo hora, ou seja, quantas horas correspondem, quantos reais correspondem a hora de um salário mínimo, ou quanto ele paga para os demais empregados na sua empresa. É a mesma função. Com certeza, uma alteração que trará muita polêmica ainda. O sistema do direito do trabalho, ele é um sistema com autonomia, ele possui princípios próprios, ele possui uma regulamentação e uma lógica própria. E isso leva a crer que esse tipo de alteração deverá receber uma interpretação conforme pelo poder judiciário. É um pouco, botando essa alteração em perspectiva em relação às outras, às outras regras e princípios existentes no direito do trabalho, nos leva a suspeitar que talvez ele não venha a ser consagrado na prática da forma como previsto na lei. Porque existem aí o princípio da continuidade da relação empregatícia, o princípio da proteção, indúbio para o operário. Então, porque o direito do trabalho é um direito para pacificação social, para garantir um patamar civilizatório mínimo. E isso, certamente, não será perdido devido a alteração legislativa, que é muito relevante, mas está sujeito à interpretação como qualquer regra. Outro ponto relevante que podemos trazer é a questão do banco de horas. agora pode ser contratado pelo empregado junto ao empregador individualmente o banco de horas, ou seja, esse empregado pode acordar com seu patrão de forma individual, e isso só era possível por meio de acordo ou convenção coletiva anteriormente, o banco de horas semanal era a única opção de contrato individual entre o empregado e o empregador. mas agora não, ele poderá negociar seis meses de banco de horas com seu empregador. E o que é que isso pode acontecer? Aquele empregado trabalha num dia dez horas, no outro quatro, e assim vai durante esse intervalo de seis meses, e ao final dos seis meses ele verifica se existe alguma hora excedente, etc. Mas, basicamente, isso vai levar, segundo especialistas e críticos, a uma diminuição diminuição na prestação de horas extras, até porque existe um dispositivo na própria CLT que diz a prestação habitual de horas extras não descaracteriza o banco de horas. Isso era o que era dito expressamente contrário com a antiga legislação, ou seja, a prestação habitual de horas extras descaracterizava o banco de horas. Agora, segundo a nova legislação, não mais. Então, essa também é uma alteração que deverá ser levada em consideração pelos estudantes e operadores do direito. E aí temos muitas outras. Agora, como se tem falado muito na mídia, a questão do negociado sobre o legislado. O que isso significa? Significa que foi dada uma maior amplitude, uma maior força jurídica aos sindicatos para que esses negociem com os empregadores determinados direitos dos empregados. nessa toada, um direito dos empregados que poderá vir a ser negociado, por exemplo, é a jornada, o intervalo intrajornada, que poderá ser reduzido até 30 minutos, ao mínimo de 30 minutos. Então, por muitas coisas, várias coisas aí poderão mudar por meio de negociação do sindicato, aquilo que está na lei, o que está na Constituição, férias, décimo terceiro, tudo isso está garantido, mas o que está previsto exclusivamente na lei poderá ser alterado pelo sindicato com acordo ou convenção coletiva junto ao empregador. Mas aí vem a crítica. Qual é a crítica? Acabou-se com a contribuição sindical obrigatória. A partir de, agora, a partir da vigência da nova CLT, teremos a partir de novembro, o sindicato não poderá mais descontar compulsoriamente dos seus sindicalizados ou da sua categoria, sindicalizado ou não, a contribuição sindical. Agora, deverá ter a autorização expressa do empregado. O que é que isso, o que, segundo alguns críticos, isso pode representar? Um enfraquecimento econômico do sindicato ao passo que ele dá um fortalecimento jurídico. O que é que isso pode levar? Há uma cooptação dos sindicatos pelo empregador para o enfraquecimento dos trabalhadores. Então, muita gente comemorou a questão do fim da contribuição sindical obrigatória, mas, segundo alguns especialistas, pode ser um tiro no pé do trabalhador. E ainda existem aspectos processuais, alguns bem relevantes, por exemplo, honorários advocatícios. Era patente que honorários advocatícios não são devidos pela mera sucumbência na justiça do trabalho. Até então, só eram cabíveis honorários advocatícios quando houvesse a assistência do sindicato e o autor fosse beneficiário da justiça gratuita. A partir desse momento, e isso foi uma conquista dos advogados trabalhistas, serão cabíveis honorários advocatícios, num patamar de 5% a 15%. Esses honorários serão devidos, conforme dito, da mera sucumbência e em advogado que esteja atuando em causa própria ou não. Uma crítica reservada a esse dispositivo é o patamar diferenciado, porque na justiça comum, segundo o CPC, o patamar é de 10% a 20%, então não houve razão, motivo relevante para que o patamar dos advogados trabalhistas fosse inferior, 5% a 15%. Nesse caso, serão condenados inclusive aqueles que não tenham como arcar com esses honorários. E como é que vai ficar a situação? Nesse caso, os honorários serão cobrados do autor ou réu, no caso aí, provavelmente, estaremos falando de autores, desde que eles obtenham algum proveito econômico com aquela demanda ou outra, ou seja, dentro daquilo que ele recebeu naquele processo, serão abatidos os honorários dele, vedados apenas a compensação entre honorários no caso de sucumbência recíproca. E caso ele não tenha tido proveito nenhum nem naquele processo nem em outro? Aí, nesse caso, suspende-se o crédito e durante dois anos o credor vai ter que ficar de olho se aparece um crédito ali ou não para ele executar, para ele abocanhar. E aí, será dois anos o credor para fazer isso. Passados os dois anos, extingue-se o crédito. E são outros, diversos, os dispositivos, nessa parte processual, principalmente em relação a essa parte de honorários. Honorários periciais. O que era estabelecido na CLT antiga? Não são devidos honorários periciais por aqueles beneficiários da justiça gratuita. Ou seja, sendo mais técnico, são devidos honorários ao perito pela parte sucumbente no objeto da perícia, na pretensão objeto da perícia, não necessariamente na perícia, salvo se beneficiário da justiça gratuita. O que é estabelecido na nova CLT? São devidos, ainda que, beneficiários da justiça gratuita. Nesse caso, os honorários serão compensados também com o proveito econômico do autor naquela demanda ou em outra demanda também corrente. E se, e somente se, não houver qualquer proveito econômico, que a União arcará com esses honorários. Outro aspecto relevante que já tratamos aqui, adiantamos a questão da justiça gratuita. A justiça gratuita, agora, o patamar dela, o patamar para a sua obtenção mudou. Antigamente era o quê? O dobro do salário mínimo legal. Ou seja, aqueles que recebem até o dobro do mínimo legal fazem jus à justiça gratuita. Segundo a nova CLT, aqueles que recebem até 40% do limite do RGPS, ou seja, do benefício do INSS, farão jus à justiça gratuita. Sendo que um dispositivo bastante polêmico também diz que a parte deverá comprovar a hipossuficiência em caso de justiça gratuita. Isso é algo que nunca foi tratado dessa forma na Justiça do Trabalho. Ele vai contra até mesmo o que diz o próprio CPC em relação aos hipossuficientes, que diz o quê? No artigo 99 do CPC diz a hipossuficiência é presumida em casos de pessoa física, em casos de exclusivamente pessoa física. E aí, como é que o reclamante que mais de 80% das demandas trabalhistas são ajuizadas após o término do contrato de trabalho, ou seja, desempregado, pessoa física, é um requisito para a relação empregatícia, como é que esse cidadão vai ter que provar a hipossuficiência dele? Sendo que o próprio CPC possui uma disposição em contrário e o direito é uno e os dispositivos devem ser interpretados em perspectiva um em relação ao outro. Então, é um dispositivo que guardem a letra da lei por enquanto, mas no futuro eu aposto que teremos algumas modificações. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por terem nos assistido, sua paciência por rapidamente ver esse leve voo na reforma trabalhista. Conforme dito, são mais de 100 artigos alterados na CLT. Então tem muita coisa aí para a gente ver junto. Então fiquem conosco, nos acompanhem porque mais informações aí nós traremos para vocês, nós estudaremos em conjunto essa reforma trabalhista de olho sempre aí nas alterações. Então conto com vocês nos nossos próximos encontros e nos nossos cursos aqui da Intelecto Educações. Muito obrigado. O Intelecto News de hoje termina aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. A gente volta na semana que vem. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto